E aí turma, tudo bem? Galera, hoje é sabadão aí, com um tempo bom, dia de dar uma lidada no Vectra aí Hoje vamos trocar o óleo do motor, filtro de óleo Vamos ver se a gente faz uma troca parcial do óleo do câmbio automático também, né? Vamos ver se a gente faz um tempo bom Vamos ver se a gente faz um tempo bom Vamos ver se a gente faz um tempo bom Vamos ver se a gente faz um tempo bom Vamos ver se a gente faz um tempo bom Vamos ver se a gente faz um tempo bom Vamos ver... 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 Vamos ver...